Falhou! Chineses conseguiram burlar o sistema de reconhecimento facial da Apple, que segundo a própria empresa só poderia ser enganado uma vez em um milhão de possibilidades. Para provar que não é impossível quebrar a segurança do Face ID, os chineses usaram um modelo 3D hiperrealista. No vídeo dá para ver como o boneco não só desbloqueia o iPhone, como consegue também fazer um pagamento pelo WeChat. A experiência surpreende pela maneira simples de contornar a segurança do iPhone. Nessa forma de拿望a a segurança do Face ID, os chineses usam um spoiler, que que é um favorável de produzir o�o e o uso de violência do Face ID, os chineses usam para ver, não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado.